Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um livro muito especial feito com todo carinho e cuidado. A resenha de hoje é de um livro inteiramente nacional, tanto na parte do conteúdo quanto na parte visual e de produção. Mas, antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botão de se inscrever e depois já clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o André Oliveira, o Dequinha, que é o autor do livro que eu vou mostrar hoje. E eu vou começar falando do próprio Dequinha. Ele é um designer e ilustrador de Belo Horizonte e também um tatuador. Procurem lá o arroba dequinha.tattoo, do jeito que está escrito aqui embaixo, e vejam alguns dos belos trabalhos que ele faz. Pessoal de Minas, olha aí, já sabe onde fazer aquela tatu tolkieniana de primeira, né? E já que eu estou fazendo esse jabá todo aqui do estúdio de tatuagem do Dequinha, quando vocês chegarem lá, falem que são Tolkien Talkers. Vai que ele dá algum desconto para vocês. Pois o Dequinha conseguiu realizar esse projeto maravilhoso que é uma biografia ilustrada de J.R.R. Tolkien. Ele é admirador e leitor de Tolkien há 23 anos, e esse livro foi uma forma que ele encontrou para mostrar todo o seu amor e paixão que ele tem pelo nosso querido professor. O livro foi lançado no dia 30 de maio desse ano no Festival Internacional de Quadrinhos, FIC, em Belo Horizonte. O projeto da biografia ilustrada é totalmente independente e autorizado. O texto, que é baseado no livro Explicando Tolkien, foi autorizado tanto pelo Ronald Kimsey, que é o autor do Explicando, quanto pela editora Martins Fontes, que inclusive eu estive recentemente na casa do Ronald e eu vi a cópia desse livro lá na estante dele. O Dequinha buscou colocar ilustrações que funcionam tanto na narrativa do texto, quanto de forma independente. O livro foi feito de forma praticamente artesanal, o que dá todo um charme e uma diferenciação a ele. A impressão foi feita numa tipografia utilizando o método tradicional. Lá em BH vive o seu Matias, que é o último tipógrafo que vive exclusivamente disso em atividade no Brasil. A capa foi impressa uma a uma e cada livro foi montado individualmente. Houve uma pessoa que ajudou muito o Dequinha a realizar esse projeto, mas infelizmente ela faleceu antes de vê-lo concluído. Por isso, muito mais do que uma bela homenagem ao nosso querido professor, esse livro guarda um profundo sentimento para o Dequinha. Bom, mas agora vamos dar uma olhada de perto no livro, pois vocês já devem estar curiosos. O conceito por trás do livro já começa na capa. Ele tem as quatro laterais douradas, fazendo referência ao ouro do Um Anel. Quase imperceptível na escuridão da capa, tem o Portão Oeste de Moria. A ideia é seguir uma jornada parecida com a da Sociedade do Anel. Só que no caso falamos amigo e entramos não em Moria, mas na vida do criador de tudo isso. O Dequinha fez uma dedicatória para mim nessa cópia. Para Sérgio Ramos, diga amigo e entre. Por divulgar Tolkien com tamanha excelência, meu muito obrigado. Abraços, André Oliveira. E eu que agradeço ao Dequinha por esse belo presente e já o parabenizo por esse livro. O desenho de Bolsão com a porta aberta significa todo aquele horizonte a ser descoberto. O desenho de Bolsão com a porta aberta significa todo aquele horizonte a ser descoberto. Quando você coloca os pés na estrada, não sabe onde ela pode te levar. Olha só isso que legal. Ele fala daquela experiência de Tolkien quando ele era bebê que foi picado por uma aranha. E nessa página tem uma aranha pequenininha e quando você vira, tem aquela laracna gigantesca. Olha só os detalhes dos desenhos. Olha só os detalhes dos desenhos. Olha o tanto de têngora que tem escrito aqui. Quem é que vai conseguir decifrar? O livro, sendo uma obra conceitual, tem uma série de significados ocultos. E aí vai da imaginação e interpretação do leitor. Aqui, antes de começar a falar da participação de Tolkien na Primeira Guerra Mundial, esse desenho do esmalgue em azul voando por cima da Montanha Solitária é uma referência a Ferroada, a espada do Bilbo que fica azul na presença dos orques inimigos. Tolkien também estava prestes a encontrar terríveis inimigos na guerra, ou pelo menos uma situação extremamente terrível. Por isso que, passada a fase da guerra, a ilustração fica branca. Não tem mais dragão a ser derrotado. E o branco remete ao período mais calmo que se seguiu. Vamos lá! Então, vamos lá! Amém. O livro termina com o lindo desenho do navio zarpando dos portos cinzentos. É uma referência à vida eterna, já que Tolkien pode ter terminado sua existência física aqui na Terra, mas seu legado está registrado para a eternidade. E mais esse livro, não é mesmo? É um livro para ser degustado, tocado e lido com reflexão e cuidado. Quem tiver interesse em adquirir essa pérola, e eu espero que muitos de vocês tenham, é só entrar lá no site do Café com Chocolate. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vale a pena ter essa pérola na coleção. E um aviso para quem vai lá na CCXP em dezembro, lá em São Paulo. O Dequinha vai estar presente lá no Artist Valley, levando esse livro e também outras coisas relacionadas a Tolkien. Não deixem de ir lá prestigiar o artista. Então é isso, pessoal! Eu fiquei maravilhado não só pela forma como esse projeto tomou vida, mas também pelo conteúdo gráfico e narrativo. Recomendo a todos que tenham também em suas estantes essa belezura aqui. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve aqui no canal. E também ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf e o Terror das Novinha, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis e O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto